Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Val do canal Crochê da Val Nortestina. Pessoal, nós já estamos na parte, praticamente, nas partes finais desse tapete, das lives desse tapete. Na aula anterior, nós fizemos essa carreira aqui, essa carreira aqui, ela é de número 18, eu não sei, eu tô na dúvida, eu não sei se eu disse certo pra vocês, mas se eu errei, você me perdoa, estou consertando o meu erro, né, porque nessa carreira aqui é de número 18, eu não sei se eu disse que era 18, se eu disse que era outro número. E eu deixei o finalzinho aqui pra me mostrar pra vocês, eu disse pra você que você fazia, você pular o primeiro, o segundo, no terceiro ponto alto, né, você faria três pontos altos. Como eu já disse pra vocês em aulas anteriores, às vezes, no final, dá uma pequena diferença. Então, esse aqui deu. Por duas vezes, por duas vezes, eu tive que, eu tive que pôr no quarto ponto alto. Por três vezes, não, três vezes. Nesses três quadrinhos aqui, eu tive que fazer primeiro, segundo, terceiro, eu tive que pôr o ponto alto, em vez do terceiro, eu tive que pôr no quarto. Fiz três pontos altos. Enfim, primeiro, segundo, terceiro, quarto, fiz três pontos altos. Primeiro, segundo, terceiro, no quarto. Eu fiz, no quarto, eu fiz três pontos altos, porque aqui, nós temos que terminar com esse bloquinho de três pontos altos. Então, algum errinho que ficar, você conserta. Eu consertei aqui no começo, você pode puxar, consertar mais pra cá, e depende de cada um de vocês. Mas, as correntinhas do meio aqui, continuaram sempre as mesmas quantidades de correntinha. Três correntinhas, ok, pessoal? Essa carreira de número 18 aqui, ela é a última carreira. Agora, nós vamos fazer o biquinho de acabamento desse tapete. Vamos começar a fazer. Pra começar, primeiramente, eu tenho que fazer três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Aí, eu venho aqui, faço três pontos altos. Fiz três pontos altos. Deixa eu virar aqui, tá grande. Tá difícil pra deixar aqui em cima. Eu fiz três pontos altos. Fiz três pontos altos aqui de base, né? Que é de base esse aqui, depois eu faço. Um, dois, três. Faço três pontos altos, aí faço uma, duas correntinhas. Torno fazer. Um, duas, e três pontos altos. Então, aqui nós já temos o primeiro biquinho do tapete. Agora, eu torno, vou dar uma volta de linha na agulha, né? Que é o ponto alto. Venho, pulo esses três pontos altos, venho aqui e faço um, dois, três pontos altos. Faço duas correntinhas, torno, vim aqui e torno fazer mais três pontos altos. Temos mais um biquinho, pronto. Venho aqui de novo, pulo esses três pontos altos, venho aqui e faço três pontos altos. Três pontos altos, três correntes, duas correntinhas, quer dizer, e mais três pontos altos. Torno, pulo esses três pontos altos, venho aqui e faço duas correntinhas, dois pontos, três pontos altos. Faço duas correntinhas e faço mais três pontos altos. sem soltar correntinhas, venho aqui e faço três pontos altos. Faço duas correntinhas e faço mais três pontos altos. Torno fazer uma volta de linha na agulha, venho aqui, faço três pontos altos. Torno fazer uma volta de linha na agulha, venho aqui e faço três pontos altos. Sem soltar correntinha na agulha, venho aqui e faço três pontos altos. Torno fazer uma volta de linha na agulha, venho aqui e faço três pontos altos. Faço duas correntinhas e faço mais três pontos altos. Fizemos bastante, já, bastante biquinho. Então, pessoal, agora vocês, eu vou pedir pra que vocês terminem, né? Faço, termino o biquinho de vocês aí, que eu vou terminar o meu na próxima aula. Eu vou ensinar como fazer o acabamento aqui, a parte de cima. Como é fazer o acabamento na parte dos lados dele. Eu vou ensinar como fazer o acabamento. Lá no final, você tem que fazer esse mesmo processo aqui. Além desse processo, desse bloquinho aqui de dentro, você tem que fazer os pontos de base aqui, que são esses três pontuados. Espero que deu pra vocês entenderem. Na próxima aula, nós continuaremos pra terminar, pra fazer o bico nas partes laterais. Vou terminar esse meio aqui na parte de cima. E até a próxima, ok, pessoal?